Oi gente, tudo bom? Então, hoje estou aqui para falar algumas perguntas que vocês me mandaram sobre medicina. Fiquei meio inveja, né? Fiquei tipo... Mas enfim, é um vídeo que eu escolhi algumas perguntas, vocês me mandaram muito, fiquei muito feliz. Eu escolhi algumas, tipo algumas chaves assim. E é isso, espero que vocês gostem, espero que te ajude de alguma forma e vamos embora. A primeira pergunta é, como foi para você mudar do nada do seu curso antigo para medicina? Então, tem um vídeo do meu testemunho, depois eu vou colocar lá no meu stories. Gente, olha isso, auge. Mas eu falo um pouco dessa mudança, né? Eu explico um pouquinho... Eu explico... Eita, eu explico um pouquinho melhor, mas basicamente, resumindo muito foi quando eu me converti e aí eu comecei a me encontrar, né? Ver quem eu realmente era de verdade. E eu descobri que eu não fazia medicina e eu não tentei, nem cheguei a tentar fazer medicina por dois motivos. Um, porque eu me achava, tipo, super incapaz. Sério, eu me sentia muito burra. Eu estudei num colégio muito forte e, assim, normalmente as minhas amigas, né? As minhas colegas, elas, tipo, iam super bem nas provas e tal e eu sempre ficava, tipo, de recuperação para o final. Eu falava, cara, se eu não consigo passar num colégio, eu vou lá conseguir entrar em alguma faculdade de medicina. Então eu realmente me sentia muito incapaz. E na época, todas as minhas amigas, assim, elas queriam medicina. Então, tipo, dentro de mim eu falava, cara, eu tô indo pelo bonde, sabe? Tipo, eu não tô indo fazer medicina porque eu realmente quero fazer. Eu achava que eu ia, tipo, lá. Tô sendo uma Maria, vai com as outras. Então juntou isso, juntou, tipo, assim, ah, eu não consigo, sou incapaz, sou burra e ainda vou seguir, tipo, os passos das minhas amigas. E, assim, minha mãe também é médica. Então, tipo, a minha mãe virava pra mim e falou, filha, eu sinto que você vai ser médica. E eu falava, tipo, cara, para, eu não quero seguir os seus passos. É porque eu era rebelde, gente. Enfim. Então, tipo, eu acho que foi a combinação dessas duas coisas. Eu realmente acreditava que eu não era capaz. E desde pequena, né, eu, tipo, assim, eu via que eu tinha um lado comunicativo. Eu falei, pronto, vou pra publicidade. Todo mundo vendo publicidade. E é isso aí. Aí eu fui pra publicidade e fiquei um ano fazendo publicidade, né, dois períodos até que eu me converti. Aí quando eu me converti, Deus me deu uma chinela, chinela, falou, chinela, falou, amada, o que você tá fazendo? Tipo, assim, eu creio, né, eu vi, creio que, tipo, assim, tudo tem um propósito. Então, mesmo eu indo pra publicidade, eu tive uma experiência e ela me agrega até em medicina, acreditem se quiser. É um curso muito incrível. Que eu super faria, tipo assim, de hobby, sabe? Mas eu entendo que eu tenho um chamado pra isso e que eu fui feita realmente para ser médica. Então, foi isso. Acho que eu consegui responder a pergunta, né? Então, como eu mudei do nada? Basicamente foi isso. Basicamente, Deus me deu uma chinela e falou, querida, vambora. E eu... Vambora. E eu sou muito intensa, né? Então, tipo, quando eu senti que era isso, eu lembro que eu chamei minhas melhores amigas da minha antiga faculdade. A gente entrou num corredor, assim, todo mundo com uma cara, tipo, e eu falei, é, gente, eu vou trancar e eu vou fazer medicina. E todo mundo ficou, quê? Como assim? Quê? Amada? E aí, tipo, tudo aconteceu. Sei lá, deve ser falado numa terça, numa sexta eu me matriculei no cursinho e na segunda eu comecei no cursinho. Gente, como foi de Deus, eu entrei na faculdade fazendo um mês de cursinho. Tipo, assim, foi muito de Deus, sabe? Eu tenho certeza, eu já tive uma visão de enquanto eu fazia a prova, tipo, Jesus cochichando as respostas do meu ouvido. Eu tenho certeza que ele me colocou lá dentro. Porque, cara, Deus é muito intencional. Então, se você nutre um relacionamento com ele, ele vai ali entender aquela coisa. Mas, enfim, falei muito, socorro. Qual a parte mais frustrante de estudar medicina, cara? Então, gente, olha só. Medicina é um curso desgastante, tá? É um curso desgastante em vários aspectos na sua vida. É um curso desgastante mentalmente, é um curso desgastante fisicamente, é um curso desgastante financeiramente também, né? Se você não entrar numa pública. Então, assim, é uma profissão que você realmente tem que amar. É uma coisa que tem que arder no seu coração. Então, eu acho que a parte mais frustrante, às vezes, é que você corre, 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 estuda, estuda, estuda e parece que não vem o retorno, entende? Tem alguns momentos que eu me sinto, tipo, não tenho mais de onde tirar força. E aí que Deus vira pra mim e fala, filha, você tem sim. E aí, cara, é surreal, assim. Quando você troca o seu mindset pra, tipo, assim, eu não tô fazendo um trabalho pra faculdade, eu não tô estudando pra uma prova, mas sim tô estudando pra salvar a vida de uma pessoa, tudo se torna mais consistente e você, tipo, na hora que vai estudar, você fala, cara, olha só, o que eu tô fazendo aqui é um processo lá pra frente, sabe? Como você teve certeza que ia fazer medicina? Cara, isso é uma coisa que, no início, né, da minha caminhada, como eu não tinha muita certeza de nada, eu era louca dos sinais. Eu ficava orando, tipo, vai, senhor, eu vou amando sinal, manda outro, manda outro, manda outro, eu era assim. E foi nessa que eu fui pra medicina, né? Eu tive vários sinais e eu fui pra medicina. Não, tô dizendo aqui que eu não acredito em sinais, eu super acredito, tanto que Deus fala comigo, assim, de formas que as pessoas escutam, elas falam, amada, você tá com algum problema? É... Muito bom, uma van passou aqui, ó, ótimo. Mas, enfim, eu acho que, gente, eu creio muito nisso. Se você tem um sonho que arde no seu coração, Eu creio que Deus nos fez de maneiras individuais E ele jogou, plantou em nós coisas específicas Cara, se no seu coração tá ardendo medicina É uma coisa que, cara, te dá motivação e te dá gás Cara, Deus, ele deixou um livro, né, que é a Bíblia Com conselhos de sabedoria pra que a gente escolha a partir da Bíblia Eu acho que se o seu coração arde, o seu coração queima com isso E você, tipo assim, tem noção da palavra, dos preceitos de Deus Os valores de Deus, eu acho que é uma escolha, sabe? Eu desde a época, tipo assim, de terceiro ano Que você começa a pensar, né, o que eu vou fazer Durante a caminhada, eu tinha tido alguns momentos, tipo assim Ah, eu vou fazer medicina Aí minha mãe, ah, tudo bem, que legal, não sei o que A gente faz um cursinho, aí eu cansava Aí na publicidade, no primeiro período, eu tive outro momento Que eu falei, ah, eu vou fazer medicina Aí depois eu larguei Então assim, era uma coisa que eu tentava esconder dentro de mim, sabe? Normalmente, a gente tem sonhos E muitas vezes existem mentiras A gente acredita em mentiras Que nós somos incapazes Que a gente não vai conseguir fazer E eu acho que isso que você tem que estar muito atento, cara Eu comecei a ver que eu realmente tinha Afeição por medicina por um amigo meu Que a gente conversava e tal E do nada ele começava a me falar as coisas que ele fazia na faculdade Gente, o meu coração começava a bater rápido E eu ficava tipo O que que eu tô fazendo errado? Porque eu ficava com medo, entende? Tipo, eu parei de ver o curso de anatome Porque eu sabia que lá no fundo Era o que eu queria fazer Então assim, eu acho que certeza Você tem que fazer uma coisa que queime no seu coração Você tem que fazer uma coisa que, cara, te dê Aquela sensação de, sabe? E eu acho que Deus planta sonhos em nós Então, cara, se você tá sentindo isso Mete bala Você tem cara de pediatra Mas você está cursando qual área? Então, pra quem não sabe, medicina Nos quatro primeiros anos você tem o ciclo básico Então você estuda a teoria, basicamente de tudo Depois você tem o clínico Que aí você vai ter as aulas, né? Pediatria, enfim Clínica, gente, eu não sei muita coisa Porque eu ainda não cheguei lá Eu estou no segundo período E depois você vai fazer a sua residência, né? Ou a sua especialização E... A sua especialização, perdão E aí, tipo assim Eu sinto que eu vou acabar fazendo ou pediatria ou G.O. Que a gente não corre de obstetrícia, né? Que cuida de mulheres Cuida de... Faz o pré-natal Cuida de mulheres que vão receber filhos Fazem parto Então, assim, eu ainda estou... Eu sinto que eu ainda preciso passar por essas etapas Pra eu sentir o que eu realmente quero fazer Mas eu sinto que eu vou acabar com criança É isso Começou a carga horária na facul Gente, ele é muito doido A cada dia tem uma coisa Tipo, no primeiro período era muito louco Era basicamente todos os dias, o dia inteiro na faculdade Eu basicamente morava na faculdade Mas no segundo período As cargas, assim, foram diminuindo Só que, em compensação O tempo que eu tenho que estudar em casa Com a quantidade de conteúdo Eu acabo estudando mais que no primeiro período É essa a sensação que eu tenho Você estuda todos os dias pós-aulas? Não Como conciliar a carga pesada de estudos e tempo com Deus? Gente, muito fácil Prioridade Eu sou uma pessoa que gosta de ter o devocional de manhã Cara, é prioridade Tipo assim, prioridade Se eu tenho uma aula que começa 8 da manhã Que é real isso, tá? Eu vou acordar 6 Eu vou acordar 6 horas pra ter o meu tempo com Deus Pra fazer as minhas coisas de manhã com calma E ir pra faculdade Ai, Vi, fica cansada? Sim, no início Mas depois você começa a dormir mais cedo E mesmo que você um dia não consiga dormir São sacrifícios, sabe? Eu acho que Deus fez tanto por nós E se eu vi, assim Eu sou muito de manhã Se eu não abro a minha Bíblia Se eu não tenho um tempo com Deus Se eu não me encho de Deus Se eu não ativo o Espírito Santo Eu não vou fazer diferença nenhuma no dia É, porque assim Na minha faculdade acontece muito De eu estar, tipo, na sala No corredor E o Espírito Santo fala comigo Ó, aquela pessoa ali Ela não tá bem Vai falar com ela Aconteceu isso na vida dela E, tipo, eu sempre na faculdade As pessoas sempre me veem no corredor Eu orando pelas pessoas Abraçando as pessoas E por quê? Porque eu tenho esse tempo de me encher Antes de ir pra faculdade, sabe? E não é por mim É pelas pessoas Quero ver a diferença naquele local Eu quero trazer paz Alegria A justiça E eu acho que isso a gente tem que buscar Então, cara Como conciliar? Prioridade Prioridade, entende? Qual o seu método de estudo? Gente, eu acho isso muito, 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 muito pessoal Tipo, de verdade Eu acho que tem pessoas que Assistem vídeo aula Top Lêem livro Top Ouvem áudio da aula E transcreve Top Então, basicamente Eu faço todas as anotações da aula Quando eu vou estudar Eu pego o livro Eu gosto de pegar o livro da matéria E eu vou comparando Porque, assim, normalmente Os professores pegam os slides do livro Então eu acho o capítulo do livro Com as minhas anotações Leio Depois faço um resumo Eu sou de fazer resumo, gente Eu faço um resumo à mão E depois eu fico explicando aquela matéria pra mim 77 mil vezes Mas eu acho que cada um tem um método Tipo, cara, tem muita gente que eu conheço Que grava áudio da aula e transcreve E só estuda por isso Eu não consigo fazer isso Eu gosto de pegar o livro Entender mais Ver mais relações Até porque o livro Muitas vezes Tem, tipo, correlação clínica Então, por exemplo Se eu tô estudando Sei lá Anatomia do intestino Não adianta só eu saber Tipo, ah, isso aqui é o colosigmose Transversa, etc Eu tenho que saber, cara Mas se der treta No colosigmose do intestino O que que acontece? Qual tratamento eu uso? Eu gosto já de começar Treinar esse olhar clínico É isso mesmo que falam De não ter tempo pra respirar? Gente, olha só Presta atenção Tudo na nossa vida É questão de organização Eu, antes de entrar em Na verdade Antes de entrar em publicidade Né? Que foi o meu primeiro curso Eu era muito desorganizada Tipo, tudo na minha vida Era desorganizado Tipo assim Meu quarto, minha vida Enfim Tudo, né? Aí quando eu entrei em publicidade Eu comecei a organizar Pelo menos a minha faculdade Né? Que é minha vida Enfim Não conhecia Jesus, né menina? Eu comecei a organizar E cara Organização é tudo Tudo é você ter organização É você ter prioridades Então assim A questão é você Pegar o seu tempo É você realmente Dividir as coisas E você ir fazendo Com que tudo funcione Então por exemplo Cara, não adianta você colocar Metas inatingíveis No seu dia Porque você só vai se frustrar Você vai olhar pras metas Você vai falar Caraca, não consigo cumprir O que eu tinha colocado Então não adianta você Querer dar de Uhul, vou fazer tudo em um dia Porque não vai dar certo Então tipo assim Faça metas Que você sabe Que você vai atingir Começa a ver Quanto que você consegue estudar Por exemplo Eu não sou um tipo de pessoa Quando eu chego em casa Estudo a matéria Tento estudar a matéria Que deu no dia Eu nunca consigo terminar a aula Porque tipo é muito tempo Normalmente as aulas são de 4 horas Então assim É muito conteúdo Eu não consigo Então não adianta eu colocar Tipo assim Em um dia Estudar a aula toda da Lulu Malhar, treinar Ir pra não ser onde Não adianta, entendeu? Acho que a gente tem que começar A fazer metas Que a gente sabe Que a gente vai atingir E cara Uma coisa muito importante Você tem que ter Pelo menos um dia Na sua semana Que tipo assim Você não encoste em nada Tipo nada Você tire pra você Você faça coisas Que você tipo assim Recarregue, sabe? Sempre tem um dia na minha semana Que eu tipo assim Tchau, sabe? Normalmente esse dia é sábado Tá? Sábado não Domingo Sábado ou domingo Tipo dá essa variada Porque cara É uma trajetória árdua Com muito conteúdo Muita matéria Muita coisa Mas você consegue sim Eu também faço medicina Como você está conseguindo Manter o foco nessa quarentena? Mana, é o seguinte Você a mentalizar Que todos os trabalhos Que eu tava fazendo Tudo que eu tava estudando Eu acho que esse é o mindset, gente Se você mentalizar Que aquilo ali Em algum dia vai ser necessário Pra alguma pessoa de verdade Que vai chegar no hospital Pra você ajudar Muda tudo Então cara É dar o máximo de si E não esquecer De fazer coisas Que vão te recarregar Durante o dia Se a gente não se policiar Por exemplo Teve uma época na quarentena Que eu tava comendo muito mal Muito, muito, muito mal Se eu continuasse naquele pique Ia chegar um tempo Que eu não ia me aguentar mais Porque muda a disposição Muda tudo Então eu acho que é tipo assim Você se disciplinar Você se conhecer Você entender você E colocar na sua cabeça Que cara É um tempo difícil Tá todo mundo passando Por um tempo difícil Mas vai dar tudo certo E tamo aí Entendeu? Qual foi a parte Que você achou mais difícil Da faculdade? Cara, eu acho que a parte Mais difícil da faculdade É você pegar o ritmo Entendeu? Tipo, no início É muita matéria É muito conteúdo Muita coisa E muita informação E muita pressão Tipo, o tempo todo Assim E também Você começa a estudar Coisa de anatomia Eu nunca tinha tido A aula de anatomia antes E é muito tipo assim Você primeiro tem que entender Como que você vai estudar Como que você vai fazer Então eu acho que a parte Mais difícil No início É a adaptação Entendeu? É você tipo Cara É uma mudança de vida Muito drástica Até pra quem tava no cursinho Antes é outro ritmo Sabe? É outra coisa É totalmente diferente Tem algum conselho Que você queria ter recebido Antes de entrar no curso? Não deixe Com que a pressão O que acontece muito Em medicina É que as pessoas Por exemplo As pessoas que estão na sua sala Cada um tem um método de estudo Eu tenho amigas Que não estudam o período inteiro Aí chega tipo Duas semanas antes da prova Ficam madrugando várias noites Vão e tiram tipo nove Eu tenho amigas Que estudam todo dia Depois da aula Tal Eu tenho amigas Que pegam a aula E transcrevem Então cara Cada um tem um método de estudo E o que acontece muito É que se você não entender Como você funciona E como você é Rapidinho Você cai numa armadilha De competição Rapidinho Quando você vê Se está comparando Com a amiguinha Para ver se você estudou mais Se você estudou menos Se está sabendo mais Se está sabendo menos Então tipo assim Um conselho que Eu gostaria de ter tido Antes de ter entrado é Você é você E você tem que descobrir Qual método vai funcionar Para você Porque se você Cair nessa Esquece Sua vida vai ser Uma pressão absurda O tempo todo Deixa eu ver a última Na sua opinião Que faz de alguém Um bom doutor Ou doutora Gente Eu acho que Um bom doutor Uma boa doutora É uma pessoa Que tem empatia É uma pessoa Que consegue Passar Tipo assim Se colocar No lugar daquela pessoa E não só isso Uma pessoa Que consegue Expressar Tudo que ela aprende De uma maneira Simples Né Porque muitas vezes A gente começa A aprender coisas Muito complexas E tal E aí Quando você estiver ali Gente Eu não tenho experiência nenhuma Mas é o que eu acho Quando você estiver ali Face a face com a pessoa Cara Que você consiga passar O amor de Jesus Que você consiga passar Empatia Que você consiga Mostrar pra ele Que o problema Que ele vai ter Ou que enfim A complicação Que aquilo vai passar Que aquilo vai se resolver E ser assim É Centrado Sabe Ser uma pessoa Que você passe Confiança Pra pessoa Enfim É isso Eu falei Padedel 23 minutos de vídeo Uau 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 Enfim gente Espero muito Que vocês tenham gostado Espero muito Que tenha feito sentido Pra você Que tenha te ajudado De alguma forma E é isso Cara Se isso for um desejo Do seu coração Corre atrás Sabe Não deixa que as pessoas Digam que você é incapaz Que você não consegue E tudo mais Acredite em você E vai com tudo Que eu tenho certeza Que assim Cara Eu tenho muitos pros e contras Como eu contei um pouco aqui Mas é incrível E vale muito a pena Beijo